A Mambaia! Amigo, entre e olhe esta casa empoeirada Já não aguento mais ver tanta coisa abandonada Até a Samambaia pendurada na parede Sente falta de carinho de alguém pra matar e acende Eu também sinto falta de abraço e calor A Samambaia está murchando e eu morrendo de amor As flores que são flores querem uma companheira Quanto mais um coração que sofre e chora a noite inteira Se um dia ela voltar pra matar esta paixão Jogar água no seu vaso e amor no meu coração Amigo, entre e olhe esta casa como está Não tem mais esperança de um dia ela voltar Até os passarinhos que cantavam na gaiola Pra não ver sofrer contigo Voltei, deixei e ir embora Não tenho alegria, qualquer coisa me atrapalha Eu estou morrendo aos poucos Igualzinho a Samambaia As flores que são flores querem uma companheira Quanto mais um coração que sofre e chora a noite inteira Se um dia ela voltar pra matar essa paixão Se um dia ela voltar pra matar essa paixão Jogar água no seu vaso e amor no meu coração As flores que são flores querem uma companheira Quanto mais um coração que sofre e chora a noite inteira Se um dia ela voltar pra matar essa paixão Se um dia ela voltar pra matar essa paixão Jogar água no seu vaso e amor no meu coração Hey! Se um dia eu vou!